Olá a todos, hoje vou-vos falar sobre o salário mínimo nas diferentes províncias e territórios no Canadá. O Canadá, para quem não sabe, está dividido em 10 províncias e 3 territórios. As províncias têm um governo próprio, que claro que não tem que reportar ao governo do Canadá, mas têm um governo próprio, as leis próprias, e por isso é que o salário mínimo pode ser diferente de província para província. Vou-vos mostrar agora um mapa com o salário mínimo de cada província e de cada território, para ter uma visão geral da situação no Canadá sobre este assunto. E depois vamos falar um pouco sobre cada província e algumas atualizações que vão ser feitas ao salário mínimo durante este ano. Como podem ver, por exemplo, aqui na província de Albora, onde eu vivo, o salário mínimo atualmente é de 10 dólares e 20 cêntimos por hora. A nossa recém-eleita Premier of Albora, a Premier é o termo equivalente canadiano ao que os Estados Unidos chama de governador de um estado, portanto, aqui no Canadá chamamos Premier, de uma província, e a nossa Premier of Albora prometiu, durante as eleições, aumentar o salário mínimo para 15 dólares por hora até 2018. Se isso acontecer, então a Albora terá o salário mínimo mais alto do Canadá. Mas em 2015, do ano em que eu estou a gravar este vídeo, o salário mínimo atualmente é de 10 dólares e 20 cêntimos por hora. Que eu posso, por exemplo, estou aqui a ver que na província ao lado, Saskatchewan, também é de 10 dólares e 20 cêntimos por hora. Como podem ver, a província de Ontario, onde Ottawa, capital do Canadá, está localizada, e claro, temos Toronto e muitas outras cidades, e onde existe uma grande comunidade portuguesa, o salário mínimo atualmente é de 11 dólares por hora. De notar, por exemplo, que em outubro deste ano, 2015, a província de Ontario vai aumentar o salário mínimo para 11 dólares e 25 cêntimos por hora. Portanto, 25 cêntimos mais do que é atualmente. A província de Quebec, 10 e 55 por hora. Uma coisa de notar, por exemplo, Nunavut, que é um dos territórios do Canadá, como podem estar ali a ver azul, o salário mínimo é de 11 dólares por hora. Portanto, o mesmo que Ontario. Portanto, isto é a visão geral sobre o salário mínimo de todas as províncias e territórios do Canadá, isto com dados de 2015, quando estou a gravar este vídeo. Como já disse, na província de Alborá, onde eu vivo, a intenção da nossa Premier de aumentar até 2018 o salário mínimo de 10 e 20, que é atualmente, para 15 dólares por hora. Um facto também interessante é que na província do lado British Columbia, onde Vancouver está localizado, no dia 15 de setembro deste ano de 2015, a província de British Columbia vai aumentar o salário mínimo em 20 cêntimos por hora. Portanto, de 10 e 25 atualmente para 10 e 45. Outro facto é que, isto agora indo um pouco mais à parte East do Canadá, portanto, um pouco mais à direita, onde podem ver ali ao lado do Quebec, onde diz New Brunswick, que atualmente o salário mínimo é de 10 e 30, portanto 10 cêntimos a mais do que a província de Alborá. Notícias têm sido tornadas públicas de que em 2017 a província de New Brunswick irá aumentar o salário mínimo dos tais 10 e 30 para 11 dólares, portanto, 75 cêntimos por hora a mais. Na província de Newfoundland e Labrador, portanto, no parque mais nordeste do Quebec ali, na província de Newfoundland e Labrador, que atualmente é de 10 e 25 por hora, no dia 1 de outubro de 2015 o salário irá aumentar 25 cêntimos mais por hora, portanto, para 10 dólares e 50 cêntimos por hora. Um facto que também queria aqui ressalvar é que os dados deste mapa são de Maio de 2015, portanto, já está, embora eu esteja a gravar este vídeo em junho de 2015, este mapa já está um pouco desatualizado, porque, por exemplo, o território de Northwest Territories, em que está ali escrito 10 dólares por hora, de facto, no dia 1 de junho de 2015, portanto, muito, muito recentemente, a província de Northwest Territories aumentou de 10 dólares para 12 dólares e 50 cêntimos, é verdade, 2 dólares e 50 cêntimos a mais por hora que os habitantes de Northwest Territories estão neste momento a receber. a província de Nova Scotia, que atualmente tem um salário mínimo de 10 e 60, denotar que no dia 1 de abril de todo cada ano, à semelhança de British Columbia, a província de Nova Scotia ajusta o seu salário mínimo. Portanto, no dia 1 de abril deste ano de 2015, o salário mínimo em Nova Scotia foi aumentado para 10 e 60, no dia 1 de julho de 2015, que por acaso é o Canada Day, é um feriado aqui no Canadá, Canada Day, a província de PEI, Prince Edward Island, vai aumentar o seu salário mínimo dos atuais 10 e 35 para 10 e 50 cêntimos por hora. E o território de Yukon, que atualmente 10 e 86 por hora, a sénénse de British Columbia, portanto a província mesmo, mesmo baixo de Yukon, o território de Yukon, todos os anos ajusta, de acordo com o Consumer Price Index, o seu salário mínimo. Estes são dados gerais. O que estão aqui a ver no mapa é o salário mínimo oficial. Em cada província e território há exceções a este salário mínimo e o que eles chamam de Alternate Rates para profissões específicas. Existe uma página muito interessante do site do Governo do Canadá, cujo título é Current and Forecoming Minimum Hourly Wage Rates for Young Workers and Specific Occupations. É uma página muito interessante, como podem ver, eu tenho aqui uma lista muito compreensiva de todas as atualizações em termos de salários mínimos e de Alternate Rates para determinadas profissões, da província para província. Por exemplo, estou aqui a ver que na província de Alberta, onde eu vivo, foi definido que o salário mínimo para liquid servers, portanto pessoas que trabalham, que servem álcool, seria de 9 dólares e 20 céntimos, portanto um dólar abaixo dos 10 e 20 que atualmente é o salário mínimo da província de Alberta. Isto acontece porque pessoas que trabalham como liquid servers normalmente recebem tips, gorjetas e portanto a província de Alberta decidiu especificar um salário mínimo um pouco mais baixo para pessoas nesses tipos de profissões. A mesma coisa para outras províncias, penso que Ontario, Quebec, acontece a mesma coisa. Sim, por exemplo, aqui no último ponto é que no dia 1 de maio de 2015, portanto muito recentemente, a província do Quebec definiu que o salário mínimo seria de 9 dólares e 5 centimos por hora para trabalhadores que recebem gratuities, portanto tips, gorjetas. E existem outras situações, por exemplo, aqui na província de Ontario, no ano passado, foi definido que o salário mínimo seria de 10 dólares e 30 centimos por hora para estudantes under the age of 18 que trabalham até 28 horas por semana durante férias ou períodos em que não têm aulas. E outras províncias, claro, também definem outro tipo de exceções ao salário mínimo para determinar as profissões, por exemplo... Estou aqui a ver que a província de British Columbia no dia 15 de dezembro de 2015, portanto daqui a alguns meses, definiu que para living home support workers, o que aqui no Canadá é muito comum, o que aqui no Canadá é muito comum, living caregivers, ou seja, pessoas contratadas para trabalhar com crianças ou com idosos ou com pessoas com algum tipo de disability e que vivem na casa do empregador, portanto vivem na casa do empregador, foi definido que o salário mínimo por dia seria de, será neste caso, porque será em 2015, em setembro, será de 104 dólares e 50 centimos por dia. Portanto, como podem ver, determinadas profissões têm o seu próprio salário mínimo diferente do salário mínimo da província, por exemplo, que em 2011 foi provado pela British Columbia, que o Crop Harvesters, portanto pessoas que trabalham na agricultura, na apanha de produtos agrícolas, têm uma data, uma rate diferente de, em termos de salário mínimo do que pessoas que trabalham em outro tipo de profissões. Portanto, este é um site muito interessante, se a vossa profissão está aqui, é muito interessante consultar em este site para terem uma ideia de qual o salário mínimo na vossa profissão específica, em cada província ou território. E, como veem, têm as datas em que estas especificações entram em vigor, portanto, podem ter uma ideia do que vai acontecendo sobre este assunto.